Os que estão aqui sobrevivem do que tem aqui, de que não é lixo, o lixo continua aí, mas o material que gera renda, e entendemos perfeitamente isso. Porém, uma outra parcela enorme da população, muito maior do que aqui está, diz que não, que infelizmente toca um fogo e que isso está prejudicando a população. E para o prefeito não tem outra, ele tem que resolver essa questão, ele vai ter que resolver de uma forma ou de outra, seja por pressão maior dos vereadores, que representam o povo e representam a grande maioria, os vereadores não vão poder representar uma minoria, quando a grande maioria quer o final dessa fumaça, seja pelo Ministério Público, que agora já já vai bater a porta do prefeito e vai ameaçá-lo. Na verdade é isso, o Ministério Público tem que ser feito e o prefeito não vai ter o que fazer. Por isso a vinda dele, juntamente com os vereadores, com os outros secretários, com o prefeito ainda também, porque assim o chamamos carinhosamente, Zito Rolim, que esteve com vocês diversas vezes discutindo isso. E o objetivo aqui é pedir o apoio de vocês, pedir o apoio de vocês, para que amanhã a gente não venha com o Maquinário e termine por vez no lixão, por pressão do Ministério Público, de que vocês nos ajudem a policiar ou não continuar tocando fogo. Porque se assim fizer, não vai ter outra solução. O prefeito vai ter que, infelizmente, acabar com o lixão. E aí tem todas essas famílias que dependem, e nós reconhecemos isso. Agora, que a gente precisa já já modificar parte disso aqui, a gente precisa. Depois de vocês catarem o que é conveniente para gerar renda, o que fica, a gente vai ter que dar um jeito de cobrir, a gente vai ter que buscar uma solução. Porque a céu aberto vai acontecer o que está ali. Hoje, a gente sequer consegue apagar aquilo ali. Porque eu não consigo colocar um trator de esteira, eu não consigo colocar um carro-pipa em cima de um monturo daquele ali, que está vindo de fogo de baixo para cima. Mas eu tenho uma população do outro lado que reclama todos os dias. Olha a situação difícil do secretário, a situação difícil dos vereadores, a situação difícil do prefeito. Nós não vamos conseguir trazer e continuar fazendo com que vocês aqui estejam se vocês não nos ajudarem. É por isso que a gente está aqui. O que precisa da prefeitura para que, junto com vocês, junto com vocês, a gente evite o que está acontecendo aqui? Ximenez já está amanhã com o carro-pipa, não é isso, Ximenez? Já vai estar com o carro-pipa, vai estar com o trator de esteira, na perspectiva de tentar diminuir e vai ter que continuar. Agora, não adianta a gente pagar vigilante, não adianta a gente estar com o carro-pipa aqui, se vocês não nos ajudarem. Tem que policiar, tem que dizer, olha, não toca fogo, porque senão vocês estão me prejudicando. Vocês têm que ser os maiores policiais aqui. Não adianta eu colocar a guarda municipal, colocar um policial ali. Está aqui o nosso delegado Romulo, ele não tem. Ele não tem jeito suficiente para isso. O Moura também está aqui. Ou vocês nos ajudam, ou infelizmente, por força da lei, nós vamos ter que acabar com o chão. O prefeito não vem enganar vocês aqui, não. Ele vem, de forma muito dura, dizer para vocês, nos ajudem. Nos ajudem porque se amanhã cedo, o Ministério Público vai bater a porta dele e vai dizer, prefeito, ou o senhor vai, vou abrir inquérito, ou eu vou lhe penalizar. E não tem jeito, assim como também vai dizer para os vereadores. Então não tem meio que ter. Vocês têm que nos ajudar a acabar com essa fumaça, para que a gente possa continuar ajudando vocês a tirar o fato dessa sobrevivência. Agora, a gente tem um tempo para isso aqui. Isso aqui vai evoluir e a gente vai buscar soluções onde vocês continuem tirando a sobrevivência de vocês, mas que a gente transforme isso aqui ou num aterro controlado, ou num aterro sanitário, ou até nude daqui. Aí vocês que irão conversar conosco na perspectiva de encontrar essa solução. Bom, então o prefeito não vem aqui para prometer a vocês que vai resolver, vai deixar aí e vocês ficam satisfeitos que outra população bater na nossa porta. Também tem que dizer para outra população que vocês precisam dessa sobrevivência. Aí não tem jeito, tem que trabalhar de forma conjunta. Bom, é o pedido que a gente está fazendo. E vocês, mais do que ninguém, mais do que o doutor Romulo, mais do que o próprio companheiro Moura, não conseguem policiar isso aqui manhã, tarde e noite. Não conseguem. Então precisam vocês nos ajudarem, senão a gente não vai conseguir fazer nada, nada mesmo. Bom, era a minha. Eu vou pedir para falar, eu vou acabar com o protocolo, até pedir porque já estive aqui hoje, a turma que já me conhece toda, Fabiaco, a turma toda aí, Sebastiana, sabe que é o problema. Então é importante fazer a outra fala em defesa de quem trabalha no lixão. Eu estou acabando de conversar com o Zito e com o prefeito, eu comecei com o professor Ivaldo também, mais cedo, quando eu estive aqui com eles, que a gente tem duas situações. Eu estou falando isso também, porque ontem também o expedito, o presidente da Câmara ligou, o Léo ligou, preocupado com a situação, com os moradores que foram fazer a manifestação na Câmara, por conta da fumaça, que não é segredo para ninguém. A gente tem um problema da combustão espontânea, que é gás, é material orgânico, naturalmente aqui pega fogo, e qualquer fogo colocado, seja pelo usuário de droga, que vem fumar a maconha dele aqui seis, sete horas da noite, joga lá a pontinha do cigarro dele e pega, fica passando semana pegando fogo, mas o maior problema aqui são as caeiras. A fumaça que invadiu a semana passada, o bairro abandonou, se alastrou pela cidade, foram devidas as caeiras tocadas aqui, para essa região, e a queima na solta que tem aqui atrás. essa fumaça que invadiu. O lixo, para quem conhece, quem visita aqui, hoje ele está limpo, não tem o odor forte, não está tendo o odor forte. O lixo que é de forma atabalhada, que foi organizado naquele montante lá, foi organizado para evitar esse atabalhamento, porque a gente não chegaria nem aqui, porque ela é colocada de forma de espécie. É preciso que a gente coloque e aí estudar uma forma prefeita. e o próprio Roberto tem estudado isso, uma forma que a gente crie células que organizam o lixo para que possa estar sendo removido periodicamente em um tempo de espaço curto para liberar o gás, para que dê espaço. E aí sim, a gente retorne àquela conversa que a gente tem lá anos atrás, produzindo, vem conversar com vocês para que vocês façam também essa vigilância, porque ainda tem outro problema, Francisco. Quem não trabalha no lixão, vem colocar a carreira ou vem tocar o fogo de forma criminosa, também. E acontece muito, eles sabem disso aí. Isso traz um problema político, traz um problema de saúde, e quem vai sofrer é quem está lá atrás. Quem não trabalha, não vem tocar o lixo, então faz a carreira, mas basta virar uma fumaça devido a esses incêndios criminosos, porque a gente já chegamos, o povo sabe disso, identificamos, já chegamos até a prender gente com galão de gasolina aqui, que é só que vem tocar fogo. A prefeitura já colocou, o carro-pipa já teve aqui hoje por duas vezes, olhando toda essa parte de baixo. a parte de cima, porque não tem condição realmente, porque o fogo está lá, como o senhor Evaldo falou, é o chamado fogo no futuro, está queimando tudo por baixo. Ali é material combustível, combustível demais ali, não tem como passar agora. né?